Hoje a gente vai falar do melhor controle que eu já testei aqui no canal, é sério, e ó, ele nem é o mais caro, esse daqui é o GameSir G7 SE. Um controle excelente pela faixa de preço, como eu já informei, é o melhor que eu já testei até hoje e você vai descobrir tudo nesse vídeo, então bora lá. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já trouxe aqui o GameSir G7 e agora a GameSir trouxe esse lançamento que é o GameSir G7 SE e sim, aqui no canal vai ter um comparativo, mas hoje vamos falar realmente sobre ele, que olha só esse design, olha só essa construção que a GameSir trouxe aqui pra gente, caso você não saiba, o GameSir G7, o G7 SE é licenciado pela própria Microsoft, ele funciona tanto no Xbox X, Series S, Xbox One também, e também funciona para PC. Então vamos começar a falar sobre ele, uma coisa que você já consegue perceber é esse design que nós temos aqui. Tivemos um upgrade, na minha opinião, principalmente nessa parte dos analógicos, onde ele agora está com um azul esverdeado, na verdade eu não sei que cor é essa, tá bem? E nas cores dos botões também tivemos uma diferenciada. Ele tem textura na parte da lateral do controle e também nos seus botões RT e RB, para que assim a sua mão não se desgarre do controle mesmo que ela transpire. Eu não achei muito legal essa parte do corpo onde está a textura ser branca, que vai que depois, ao longo do tempo que vai sendo utilizado, ele acaba sujando e fica meio encardido, né, meio feio. Eu ainda não tive esse problema, já estou utilizando aqui em torno de 3 dias ele e acabou ainda não sujando. Tô sempre com a minha mão bem limpinha, não tô transpirando ruim. Ele é um controle que pode trocar a faceplate, pois é, ela é trocada e depende do modelo ao qual você vai adquirir, vai vir uma faceplate extra ou não. Eu quis adquirir um modelo mais barato, então o meu só veio a faceplate normal, mas caso você queira adquirir outra, vai ter a opção também. Vou deixar os links na descrição, tanto da loja oficial da Gamesun e também para você adquirir diretamente no Brasil. Eu adquiri importando ele, não fui taxado, não tive problema nenhum, mas por conta dessas mudanças que a gente está tendo aí, eu vou deixar também um link no Brasil, para que assim você não tenha problema. Uma das maiores diferenças que nós temos aqui agora no Gamesun G7 é que os botões de atalho também tem trava. Isso, eu achei essa ideia muito legal, nunca tinha parado para pensar nisso e a Gamesun pensou aqui, porque vai que você está ali jogando e sem querer o botão, ele está personalizado para executar uma ação e você aperte sem querer ali. E nós temos aqui também um anti-drift, porque o Gamesun G7 SE, ele é equipado com sensores magnéticos, sendo assim não ocorre o contato interno, fazendo com que prolongue ainda mais a vida útil do controle. O tempo de resposta na parte dos seus gatilhos é de 0.1 milissegundo, e ele é um controle que funciona apenas via cabo, é um cabo de boa qualidade, é um cabo também bem extenso, nós estamos falando aqui de 3 metros, é cabo demais. Já vou conectar ele aqui no computador, através também do seu programa, então vem aqui comigo no computador. Então a gente vai fazer uso do Gamesun Nexus, que é o seu programa para assim a gente conseguir fazer as configurações do Gamesun G7 SE. Aqui na parte inicial nós temos essas 3 opções, de perfil, vibrar e atualizações, o meu está bem atualizadinho, então vou entrar aqui na parte de perfil. E aqui é onde a gente faz as configurações. Qual o diferencial que o Gamesun G7 SE trouxe para a gente? É o fato de que agora a gente não precisa sempre modificar o perfil através do computador, que isso era algo chato, e você pode fazer agora diretamente no controle. Então se você faz uma configuração no perfil 2 e está no perfil 1, automaticamente através do controle você vai conseguir fazer essa modificação. E como é que a gente faz isso? A gente aperta o botão M que nós temos aqui e o A. O A fica no perfil 2, o X ele vai para o perfil 3 e o B ele volta para o perfil 1. E se eu quiser o perfil padrão, eu seguro o M e aperto o Y. E como você agora pode ver, ele foi para o formato padrão. Eu vou entrar aqui no perfil 1 mesmo, que aqui a gente consegue fazer também as configurações, seja pelo próprio programa, como também na parte do mapeamento, através do controle. No caso, para os botões aqui de atalho que nós temos na parte de trás. E como é que a gente consegue fazer as configurações no caso dos botões de atalho? Aqui no computador a gente pode selecionar qualquer botão e modificar ele por um outro. Já no caso aqui dos botões de atalho, que também pode ser feito assim no programa, a gente vai fazer através aqui do controle que eu vou te mostrar agora. Eu também aperto o M, mas aqui no caso eu vou apertar o M e depois o botão de atalho ao qual eu queira. Vou dizer, por exemplo, que eu quero esse daqui. Quando eu fizer isso, você vai ver, quando eu apertar aqui no M e esse botão de atalho aqui, vai começar a piscar a luzinha branca aqui em cima. Com essa luzinha piscando, eu aperto o botão ao qual eu quero, vou apertar aqui o A para selecionar e depois o botão de atalho novamente, ela parou de piscar. Agora que ela parou de piscar, significa que o botão de atalho foi realmente ativado. Uma coisa que é chata é que não aparece na hora, como você consegue ver aqui, dentro do programa, quando eu faço isso diretamente no controle. Eu achei isso um pouco chato, mas não tem problema nenhum. E como é que eu vou confirmar se realmente está funcionando? Então, eu vou selecionar qualquer botão aqui e eu vou apertar agora o botão de atalho ao qual eu selecionei. Olha só, agora você vê que agora eu consigo fazer o manuseio de trocar algum botão, porque eu selecionei o A, que o A faz isso, ele faz a confirmação. Já o B seria o para voltar, mas não vou fazer aqui o teste que você já entendeu como é que funciona. Agora, voltando aqui na parte do perfil, temos aqui a parte de stick, que você também pode aí fazer o uso, ver se está funcionando direitinho, mas eu quero mostrar depois uma forma legal e melhor para um teste que é bem interessante do Game of Thrones G7 SE. Aqui na parte de gatilho também, você pode mexer no nivelamento, como também colocar o gatilho rápido, que mesmo que você pressionar muito pouquinho, ele já vai para o máximo. Aqui na parte de vibração, nós temos quatro níveis de vibração, então temos tanto na parte dos gatilhos, como também na parte do corpo, na parte aqui de baixo da estrutura do controle. E você pode por aqui nivelar de forma individual cada área, algo que eu também acho bem legal. Eu vou te mostrar agora o porquê para mim o Game of Thrones G7 SE é o melhor controle custo-benefício que você vai conseguir encontrar hoje no mercado. Ele acaba sendo melhor que muitos controles originais, ou de outras marcas que seja mais caro. Estou aqui dentro de um site também que faz teste de gamepad, e eu quero que você veja junto comigo aqui a parte do teste de circularidade. Eu vou deixar ela aqui ativada, e vou agora fazer o preenchimento completo nos dois analógicos. Perceba só como é que eles se saíram, 0.5%, 0.4%. Vou fazer novamente, e vou fazer ainda mais rápido do que eu fiz agora. Se liga só, olha só, fazendo um pouquinho mais rápido, você vê que se eu fizer um pouco rápido demais, ele acaba ficando algumas partes sem ser bem preenchido. Isso é normal, não tem a ver com o controle, e sim que eu não fiz a circularidade certinho. Agora, eu quero fazer um teste com você sobre um outro controle excelente que eu já trouxe aqui no canal, mas ele perde em disparado no sentido da qualidade dos seus analógicos comparado aqui ao GameSir G7 SE, que é o 8-bit do. O 8-bit do é mais de R$100 mais caro que o GameSir G7 SE no momento em que eu gravo esse vídeo, e não consegue fornecer para a gente essa mesma qualidade. Claro que ele não é, via cabo, este o modelo ao qual eu estou em mão. Eu utilizo aqui essa base, nessa base nós temos o seu wireless, que eu vou conectar aqui então no computador, e assim a gente vai verificar a diferença da qualidade dele, olha só. Conectei ali e vamos lá, eu vou fazer o teste bem devagarzinho, e eu quero, olha só, repare a diferença. Até acabou não compreendendo, agora preencheu. Olha só o nível de erro, 11%, 14,2%, coisa que no GameSir G7 SE estava 0,5%. Vou fazer novamente para você ver que isso vai acontecer, talvez mude um pouquinho, vamos ver se vai tomar aqui sim, mas não, não muda. Olha só, 11, 12, continua muito diferente do que nós temos ali no GameSir G7 SE. Sem contar também, olha a diferença da coloração de como algumas áreas, elas acabam indo mais distante no mapa e as outras menos, mostrando que não tem esse mesmo nível de sensibilidade dos seus sensores, coisa do que acontece aqui no GameSir G7 SE. Estamos falando então de um controle mais barato, com uma qualidade analógica muito melhor, de acordo com a GameSir, é para ter uma durabilidade melhor desses analógicos também. Eu confesso para você que eu mexendo por aqui, ele tem uma qualidade, poxa, boa demais. Só o fato dele ser mais barato e não ter anti-drip, faz dele realmente um controle muito diferenciado e não acaba por aí, né? Eu deixei para o final, mas foi proposital para só quem viu o vídeo até aqui conseguir saber disso agora, que é o fato desse controle também já vir com Game Pass Ultimate por um mês. Já tem um código aqui, você vai poder aproveitar para testar ele de graça no Game Pass Ultimate. Olha só que maravilha, você compra um controle barato, ainda tem um mês grátis numa assinatura do Game Pass Ultimate, que está em torno, normalmente, uns 40 a 50 reais e você acaba tendo esse grande desconto. Então, para mim, acaba até o controle ficando mais barato, se a gente for pensar assim, né? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder as novidades. Lembrando que os links dos produtos estarão na descrição para você comprar em funécia dos confiáveis e também pelo melhor preço. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fico com Deus. Tchau, tchau.